Oh, primeiro partido, já ganhei, mano! Nossa, tá, agora é uma vez. Uou! Valeu, rapaziada, aqui mesmo, é aqui quem tá falando é o Inês. Se inscreva no canal e até mais um vídeo de Roblox. Eu tô aqui com o amigo Frangão. E, mano, hoje no Roblox a gente vai jogar o novo, o Anime X atualizou o Frango. E olha só, além de mapa novo, olha só. Olha, eu sou o All Might, mano. Então, ó, vamos fazer a competição hoje, Frango, e você? Ó, a gente vai jogar duas partidas e aquele que... Duas ou três, sei lá, duas, acho melhor, né? Não, vai, vai jogar duas partidas. Uma eu, uma você. Aí quem mais derrotar a pessoa ganha. Tá, demorou. Demorou? Uma você e uma eu. É, uma eu e uma você. Vai, vamos lá. Nem eu, a primeira vez, por isso que eu chamei você pra jogar. É a primeira vez que eu jogo com o All Might também, velho. Acabei de comprar ele. E ele tem várias coisas, ó, Texas Smash. Vamos ver como é que é o Texas Smash. Nossa, eu também. Nossa, eu amo. Nossa, aí o Range é muito longe. Carolina Smash. O que? Não entendi. Ah, Carolina Smash é de avançar, pô. É tipo, você grudar... Ande, você tipo, grudar no cara, sabe? Ó, vamos ver, vamos focar esse Gokuzinho aqui, ó. Aquele é fraquinho. Goku é fraquinho, vamos lá. Nossa, totalmente sem vida aí, né, tá? Vamos ver. Não, não, perto do All Might, perdão, mas olha só. Já foi embora. Perdão. É, levei um já. Não, foi killing. Não vem, não. Vai me roubar, não. Ó, um direito, hein, ó. Outro Gokuzinho aqui, como é que vem? Ah, se você vai ficar matando o Goku, ué. Se eu achar pela frente, eu vou acertar. Ó lá, o Gokuzinho só corre, mano. Ó lá, o Gokuzinho só corre, velho. Ele tá esperando vir a transformação, coitado. Toma. Ah, que não, meio que o ataque. Texas Smash estão nele. Cadê? Se transformou? Transformou, pô. Saiu correndo ainda. Não. Não, ele caiu. Não, ele caiu, velho. Ele caiu da arena? Caiu, sozinho, coitado. Ele cego e ruim. Ó, ó como é que vai. O Texas Smash tá do outro lado, ó. Tá freio. O negócio corre o mapa, velho. É muito OP. É muito OP. Olha isso, mano. Ó, corre o mapa. Mano, o cara nem chegou na área, ele tomou meu ataque de trivela. Ai, detalhe, ganhar também vale, viu? Ganhar o quê? Vale ponto, ué. Ah, sério? Óbvio. Tá bom. Nossa, isso aí dá pra ficar spawnando esse ataque, Frank. E você não tem transformação, não? Tenho, só que eu não quero me transformar, vou transformar agora. Ó lá, se liga. Nossa, agora eu fico no 100%. Ai, caramba. Que? Que? Ah, habilidade do Jiren, só que esse Jiren aqui é fraquinho, pô. Relaxa. Aham, tá bom. Relaxa, se liga. Olha só. Ó o Tech Smash, como é que ele come, ó. Foi embora já. Nossa, foi embora. Ah, mano, eu nem sei jogar direito, ainda faz tempo que eu não jogo. Como que eu... Ó o Tech Smash. Ah, pra você que ele ia vão sair em mim. Tchau. Toma. Ganhei. Boa! Primeira partida e já ganhei, mano. Nossa, tá. Agora é tua vez, pra não. Você vai ter que bater. Eu derrotei, acho que foi três talas, né? Derrotei o Jiren, o Goku e aquele finalista e ainda ganhei. Boa sorte. Ô, vitória deve valer tipo uns cinco players, vai, mano. Não. Um. Não, tá louco? Já mais. É, então você vai ganhar três. Tá, então a vitória vale dois. Então quer dizer, eu derrotei cinco. Vai lá, tua vez agora. Que isso, cara. Mano, você vai pegar uma partida com três Valmite. Quem é esse cara aqui? Esse? Esse cara aqui. Eu não sei, mano, mas ele é do Bleach. Eu não sei se ele é do Bleach. É do Bleach, é do Bleach. Ah, né? Por que você faz isso, cara? Véi, volta no mapa e reza. Você lembra qual é que ele corre? Não. É o Shift. Caramba, vocês esqueçam de jogo, a gente sempre jogou ele. Hum, relaxa, Madri. Relaxa. Mano, se você... Tem três Valmite, é sério? Não, tem um só. Ah, não, não. Eu tenho um só. Você mais um. Caramba, mano, ferrou. E esse cara aqui da espadona? Deve ser forte. Mano, sério, eu não sei o que você vai fazer. Mas eu sei que o seu... Tem um ataque seu ali. Não é o Texas. É, é o Texas. O Texas Smash dá pra você fodar ele, velho. Você pode usar quanto a ver se você quiser. Beleza, demorou. Ó, que da hora. Você pegou o rank de quem faz mais kill. Você pegou, eu não. Olha lá. Ah, ferrou. Já corre. Já vou sair correndo. Mano, você tá ligado? Como que pega o ataque mesmo? É o Z, o Z, o Z, o Z, o Z lá. Ô, louco, Fran, você tá indo embora. Eu tô, mano. Beleza, você se derrotou. Caramba, você é péssimo, mano. Nossa, você é muito ruim. Caramba, eu ganhei uma aposta de você e o vídeo não tem nem quatro minutos, velho. Tipo assim... Você quer outra chance? Eu quero, eu quero. Tá bom, vai. Vamos esperar então a tabata. Mano, o que que é isso, velho? Mano, nem fala isso aí, velho. Não, é que eu apertei assim e ele foi... Entendeu? É, dois pra frente. Por que você não vai treinar um pouco na sala de treinamento? Demorou, eu vou lá. Vai lá, meu Deus, que coisa horrorosa. Vai, vamos lá, Fran, não. Essa partida sua agora é de time, mano. Só que tem um detalhe. Ela é mais fácil. Você tem que deltar o seu time azul. Mas você tem que fazer... Mano, o Z, 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 o Z. Mas o Z, 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 o Z. Mas o Z, 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 o Z. Mas o Z, 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 o Z. O Z, o Z, o Z, o Z, o Z. O Z, o Z, o Z.